Música Nada é igual ao seu redor Tudo sem pares no seu olhar Todo o universo se roubou Do seu falar Eu não cheio a mais brincar Ouve bem pra disfarçar Pode alguém ter doido Sente ao meu amigo André Tão pequeno e frágil Querendo sua atenção No silêncio encontro Resposta certa então Aleluia Jesus Do de toda silêncio Sabedoria e poder Rodar-me de perder Aleluia! 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 Mesmo que o haja oferecido Ele já era Deus Se revelou nos seus Do bem que o haja Do bem que o haja Do bem que o haja Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! 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 Todo o universo se formou no seu falar Teologia, faz brincar Ou ninguém pra disfarçar Pode alguém ter duvidado Sei que ao Deus a me guardar E eu, tão pequeno e frágil Queremos sua atenção No silêncio encontro resposta certa então O erro de toda a ciência Sabendo me encolher Roda-me de beber Roda a água Ponte da vida Antes que o haja ouve sim Ele já era Deus Se ele foi mostrado Do jeito que o alma deu Ninguém escutava Deus Aleluia Ninguém escuta Ninguém explica a Deus Ninguém escuta Ninguém explica a Deus Se não grita Como se acredita Ninguém escuta Ninguém explica a Deus Ninguém escuta Ninguém explica Ninguém escuta Ninguém explica a Deus Encontrou Na mídia Na água Na fonte da pia Aleluia Antes que o Paz já houvesse Ele já era Deus Se revelou A seus Do pente Ao meu Ninguém escuta Aleluia Meu Deus Glória a Deus Ninguém escuta Ninguém escuta Glória a Deus Ninguém escuta Ninguém escuta Ninguém escuta Se lutar Ou se acreditar Ninguém escuta Ninguém escuta A Deus Ninguém escuta Ninguém escuta a Deus Aleluia, louvado seja Deus Glória a Deus